Fala galerinha do Youtube, beleza? TGO, a Craft Kid, tudo pra você e mais vídeo E bom galera, dessa vez estou aqui com mais vídeo de Minecraft né E bom pessoal, hoje eu quero iniciar uma nova minissera aqui com vocês galera Bom galera, essa minissera aqui vai funcionar da seguinte forma né Deixa eu explicar pra vocês Bom, eu estava dando uma pescada aqui na internet, na navegada galera Aí eu achei que num site um mais e mais muito legal galera De como seria o mob do Minecraft na vida real né Eu achei isso bem interessante galera Aí eu resolvi trazer uma minissera aqui que eu acho que vai ter, sei lá velho Vai ter uns 2 ou 3 episódios galera Fiquem ligados aí E eu vou colocar algumas imagens aqui né Que eu achei bem da hora, bem interessante dos mob do Minecraft né É como se fosse uma suposição de como seria os mob do Minecraft na vida real galera Muito legal galera, eu achei muito da hora, muito da hora mesmo Então, se você ainda não for inscrito no canal Eu peço que se inscreva aí galera E dê um like nesse vídeo se gostar também tá pessoal Porque futuramente eu vou estar postando né Mais episódios dessa série aqui E também galera, eu convido a você a assistir meu vídeo aqui Que vai estar a playlist dele aqui na descrição né Da história dos mob do Minecraft galera Até agora eu acho que eu fiz 3 A primeira foi a do Ghast A segunda foi a do Enderman E a terceira agora foi do Witherboy galera Que a galera tá curtindo pra caramba essa série né E eu fico feliz com isso né Porque eu tô vendo que vocês realmente estão gostando galera Então é basicamente isso Não esqueça de deixar seu like e se inscrever tá galera Que é muito, mas muito importante mesmo E fique com o vídeo Beleza galera, voltei aqui né Como vocês podem ver galera Pessoal, lembrando que isso aqui é uma suposição tá pessoal De como poderia ser os mobs do Minecraft na vida real Pode ou não ser assim né Vai que no futuro lança Minecraft novo em 3D né Quem sabe Eu sei que é um pouco impossível mas vai que né Não se sabe o que se passa lá na Mojang né Vai que eles dão de doido nele Inventam Minecraft em 3D tudo realista Com os gráficos dos jogos da atualidade Aí vai lá sussurrem os mobs com as texturas legais e tudo mais Aí vocês vão lá e falam Ah aquele cara é mentiroso Falou que ia ser de um jeito Vai ser de outro Mas apesar que eu vou apresentar várias imagens dos mobs De cada um mobs que vai tá na cara né cara Que é uma suposição né Porque eu vou mostrar vários tipos aqui pra vocês E é basicamente isso E bom, vamos lá galera Bom, o primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês É o nosso querido zombie né galera Uma suposição de como seria o zombie na vida real né O realista Eu vou mostrar pra vocês algumas imagens aqui em cartoon né E algumas imagens na forma realista também Em 3D e tals Aqui ó, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse zombie aqui galera Ó, ó que zombie louco É, na verdade parece né Que é o casquinho do zombie no Minecraft ó Mais ou menos ó Ficou bem da hora, bem legal A única coisa que eu achei estranho foi esse olho branco dele né Porque Que eu saiba o zombie do Minecraft tem o olho preto Porque esse aí tá errado Mas beleza né Não deixa de ser realista Olha que louco O crânio dele aberto Parece que deram uma marretada aqui Mas bom galera Agora eu vou apresentar o segundo pra vocês né Vamos pular aqui pro segundo Olha que louco galera Como seria a suposição do zombie do Minecraft na vida real Seria bem louco velho Na verdade esse zombie aqui parece até um Um zombie de um joguinho de celular que eu já joguei velho Que eu não me lembro mais o nome Mas bom, é basicamente isso né Bem da hora Não ficou tão realista assim não Mas é, ficou legal né galera E apesar que é uma imagem de cartoon também né Bem da hora E bom Agora tem o nosso terceiro aqui também Ó galera Caraca, o terceiro ficou louco galera Olha, dá uma olhada no terceiro galera Não, vê, vê se não parece mesmo o zombie do Minecraft Caraca, que louco velho Que da hora Bom galera E esses foram Foram os zombies né A suposição de como seriam os zombies E espero que tenha gostado né Agora o próximo que a gente vai É o nosso querido esqueleto Bom galera O esqueleto como você já sabe né Vai ser um mob mais padrão né Como se fosse Como se fosse esqueleto humano mesmo A única diferença é que ele vai ter o arco e flecha né Aqui, como vocês podem ver aí ó Eu tô mostrando pra vocês ó Acaba andando na cabeça Com as flechas na mão Com arco, tudo e tal Seria bem da hora Bem interessante E bom Tem um Tem um outro aqui ó De outro esqueleto também Galera Esse aqui ficou bem realista galera Olha que louco Como seria o esqueleto na vida real Caraca Esse aqui ficou da hora Na moral galera Olha só mano Que da hora velho Que da hora mesmo E bom galera Foi basicamente isso né Espero que tenham gostado do esqueleto também Agora o próximo vai ser o nosso querido Creeper Que eu vou apresentar primeiro aqui pra vocês A imagem e cartoon dele E tal pessoal Olha aí galera Como seria louco Caraca Com a cara de mal do bicho O Creeper Eu acho que é um dos mob bem loucos Do Minecraft né Que a galera mais acha Que a galera mais gosta né É basicamente isso Espero que tenham gostado da imagem e cartoon dele Que eu achei que ficou bem legal também A suposição E bom Agora vamos pra segunda aqui né O do Creeper tem esse mais três galera Que eu vou apresentar pra vocês aqui A suposição O último é mais louco Vocês vão ver daqui a pouco Agora vamos pro segundo aqui né Olha que louco galera Esse Creeper Caraca velho Esse aqui ficou bem mais realista Do que o da cartoon galera Que eu tinha Mostrado pra vocês ali né Aqui ó Ficou bem louco mesmo Ficou bem da hora Ficou parecendo um Creeper do Do Minecraft né E é basicamente isso Bom Agora eu vou apresentar pra vocês O terceiro Creeper né galera Nossa velho Olha que Creeper louco Galera Caraca Não na verdade Isso aqui tá parecendo Mais um monstro do Lagonese Olha só Não parece galera Caraca Mas aqui eu acho que O criador dessa imagem Tentou fazer Como se fosse na vida real mesmo né galera Sei lá Um jeito assim Sei lá velho Acho que vocês me entenderam É basicamente isso Não mas galera Esse último Agora que eu vou mostrar pra vocês Olha que louco galera Nossa Caraca mano Esse aqui ficou muito louco galera Dá uma olhada só nisso galera Caraca Parece ser o Um mob do jogo da atualidade mesmo velho Em 3D Olha só galera Mano Que isso velho Ficou bem da hora Ó Ficou igualzinho o Creeper do jogo mesmo velho Caraca Que louco velho Que louco Muito da hora galera Gostei pra caramba E bom É Dá pra ver né Que não é 100% parecido com ele Mas Ficou bem louco galera Sobre suposição Pelo menos eu achei né E bom Agora vamos pro nosso terceiro mob galera Que é o nosso querido Enderman galera Caraca Primeiro eu vou mostrar agora pra vocês É A primeira imagem né Que vai ser a imagem de cartoon dele Mano Olha isso Velho Caraca Que louco velho Porque esse aqui ficou parecendo Muito Enderman mesmo né No formato assim 3D Bem louco Olha essas partículas Bem louca também né E é basicamente isso Espero que tenham gostado Galera Essa segunda aí Que eu vou mostrar pra vocês também Galera Dá uma olhada nisso Velho Que louco Mano Olha essa imagem Caraca Mano Eu tava pesquisando essa imagem aqui no site Eu olhei pra ela assim Caraca velho Gostei muito dessa imagem Gostei muito mesmo E ela tinha que entrar aqui No nosso top né Aqui como vocês podem ver O Enderman segurando Uma terra né Uma dirt Bem louco Bem louco mesmo Agora vamos pra nossa terceira imagem Do nosso querido Enderman né galera Caraca mano Essa daqui é a melhor de todas Galera Dá uma olhada nessa Pessoal Mano Olha só galera Caraca Que louco Galera Parece até um Enderman na vida real mesmo Que doido mano Espero que tenham gostado também galera É basicamente isso Mano Que doido velho Caraca Mano Não sério Eu queria saber quem desenvolveu essa imagem aqui velho Ficou bem da hora Bem louco mesmo É basicamente isso Agora o próximo que eu vou mostrar pra vocês É o É o do Jockey né Ou seja É O esqueleto montado em uma aranha galera Primeiro eu vou mostrar pra vocês Uma imagem no formato de um desenho né Que ficou bem louco Olha que louco galera Caraca Ficou bem da hora né Ó Mano Que doido Olha o esqueleto O esqueleto tá com um casaquinho verde né Com um chapéu verde também E é basicamente isso Ficou bem da hora Bem legal É Desse aqui do esqueleto Montado em cima da aranha Tem dois aqui né Agora eu vou apresentar pra vocês aqui O próximo galera Que é o Que é o esqueleto montado em cima da aranha também né Galera Que esse aqui ficou bem Bem mais realista né Olha que louco galera Que da hora Mano Olha só isso velho Caraca Que imagem da hora velho Muito da hora mesmo É basicamente isso Espero que tenham gostado do Do Spider Jack né Esse é o nome certo desse mob Do esqueleto montado na aranha É basicamente isso Agora o nosso próximo mob Vai ser o nosso querido Zombie Pigman Que da hora galera Aqui ó Eu vou mostrar pra vocês aí O dele Formato cartoon né Que ficou bem louco mesmo Olha galera Que da hora Caraca velho Nossa velho Não Galera Imagina o Imagina Se dá um de doido Nos caras do Minecraft E resolve colocar Esse mob assim Com Com formato realista No Minecraft Caraca Seria bem louco velho Bem louco mesmo Aqui ó Agora eu vou apresentar pra vocês O próximo né Que é do Zombie Pigman Que é do Zombie Pigman também Do Zombie Pigman Tem três imagens aqui O do próximo Vai tá aparecendo Só a cabeça do Zombie Pigman né Metade Metade mutante né Metade Zombie Pigman E metade Metade esqueleto galera Que eu achei bem louco Também aqui ó Eu achei bem da hora Bem interessante E Espero que tenham gostado também Agora galera Eu vou mostrar pra vocês O nosso terceiro né Que ficou bem louco também Galera Bem realista Mano Olha isso velho Não Caraca Mano Mano Olha essas tripas Caraca velho Dá até nojo Sério mano Que isso velho Caraca Mas é basicamente isso galera Espero que tenham gostado Desse bicho bizarro né Que ficou É Ficou nojento pra caramba E é basicamente isso Agora o próximo Que eu vou apresentar pra vocês Galera É o nosso querido Wither Galera Não Sério galera Esse mob é muito louco Muito louco mesmo Um dos mobs do Minecraft Que eu mais gosto também né Depois do nosso querido lobo É claro né É esse aqui Que eu vou mostrar pra vocês Galera Olha essa primeira imagem Muito louco velho Parece até o esqueleto humano Mesmo velho Com Com os olhos brancos Assim né E no formato do item Olha que louco galera Ficou bem da hora né Caraca Ficou bem louco mesmo Achei esse daqui Bem da hora Bem legal Espero que tenham gostado também E bom Agora eu vou apresentar pra vocês O segundo né Tem mais dois aqui Olha o segundo galera Que louco Caraca Não Essa imagem aqui Ficou louca velho Na moral Dá até pra ver o Steve aqui A gente pode perceber aqui ó Que tem um Steve em cima da montanha aqui Tentando meio que Que lutar com ele né Eu achei bem louco Bem da hora Apesar que os olhos E a boca dele Tá amarelo né Mas mesmo assim Não deixou de De ser legal né De ser maneiro E bom Espero que tenham gostado Galera Agora esse terceiro aqui Ficou bem louco velho Mano Que da hora Olha aí galera Dá uma olhada Caraca velho Mano Esse aqui ficou mais realista de todos Galera Na minha opinião Olha que doido Que bicho feio do caramba Mas ficou bem louco velho Ficou bem legal Bem da hora Espero que tenham gostado também Olha Caraca Que da hora velho E bom Agora o nosso próximo né Que eu vou mostrar pra vocês agora É a nossa querida Spider A nossa querida aranha Galera Olha como é que seria Aranha no Minecraft velho Que doido Caraca velho É bem louco Que que é isso velho Tem tipo uma górdima verde Que tá saindo da boca dela Brilhante Que nojo Mas é basicamente isso Espero que tenham gostado né Agora eu vou apresentar vocês A nossa próxima aranha né Que eu achei bem louca também No formato em 3D Olha galera Como seria Seria bem louco Não Ficou bem parecido galera Com o carinha do Minecraft normal né E bom É basicamente isso Espero que tenham gostado né E agora só falta um mob galera Um mob Lembrando que vai ter mais partes Tá pessoal Como você pode ver Não teve todos os mobs Do Minecraft não É porque vai ter a parte 2 Parte 3 E se ainda tiver mais mob Pra apresentar né Vai ter até a parte 4 E o último mob galera É o nosso querido Aterrorizante Herobrine galera Caraca Mano 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 Dá uma olhada nisso Caraca Olha que louco velho Herobrine Em 3D velho No formato cartoon Caraca Com a espada de diamante Dá pra ver os detalhes Da espada Da picareta Mano Sério velho Essa imagem aqui ficou bem louca O cara que desenvolveu ela Ficou de parabéns Caraca Que louco velho Tem esse E umas 3 suposições aqui galera De como seria O nosso querido Herobrine né Agora vou apresentar pra vocês a segunda E pá Olha só isso galera Mano Bem louco velho O Herobrine aqui na lua cheia né Bem da hora Bem interessante né O formato Tá em formato de desenho também ó Ficou bem louco Bem da hora né É tipo uma suposição De como seria o Herobrine É basicamente isso E o último galera O último também É do nosso querido Herobrine né Que eu achei que ficou bem louco É o Herobrine Junto com o Creeper galera Esse aqui eu achei bem engraçado né Na verdade esse aqui É Sei lá velho Não gostei tanto Dessa imagem aqui não Mas eu achei legalzinha Porque ele tá junto aqui com o Creeper né Tá assim no No formato tipo Meio que Sei lá velho Não consigo Explicar o O contraste dessa foto não Mas É basicamente isso Tá aí né Espero que tenha gostado E acabou galera Bom Lembrando que vai ter também A parte 2 A parte 3 né Vai ter os mobs normais Do Minecraft também Como porco Galinha Vaca Papagaio E etc Brincadeira Não tem papagaio em Minecraft né Seria bom Será que no futuramente Vão colocar papagaio em Minecraft Seria engraçado né Mas bom galera É basicamente isso né Espero que tenha gostado Galera Não se esqueça de deixar seu like aí E se inscrever no canal Se tiver gostado mesmo Tá galera Lembrando que vai ter uma playlist Aqui na descrição Com a história dos mobs Do Minecraft né Que eu conto Que eu conto né É basicamente É uma teoria É dos mobs do Minecraft É da origem deles Pra falar a verdade É tem também A primeira que eu gravei Foi a do Ghast A segunda foi a do Enderman E a terceira Se eu não me engano Foi a do Wither galera Do Wither Boss Vai tá tudo aqui na descrição Tá E assista Minhas outras séries também Tem uma série antiga Que eu fiz no canal de De Herobrine Que foi minha primeira série Tem a de The Walking Craft Tá tudo aí na descrição Galera É só você procurar aí Que vai tá o link dele Que É que você vai poder Acessar de boa E assistir os vídeos E espero que gostem Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenha gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça do like De se inscrever no canal Pra tá me ajudando aqui Na divulgação Ok galera Não apenas se inscrevam Mas acompanhem os vídeos aqui do canal São vídeos Todas semanas De segunda a sexta Às uma da tarde Então Não percam É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau